Atenção você aí, nesse momento eu trago mais uma dica especial para o concurso do IBGE. Então essa prova que eu estou preparando é essa que vai ser realizada agora em abril de 2016. Então no assunto matemática nós temos aí um tópico chamado estatística. Então eu trouxe aqui uma questão para você sobre média aritmética nesse assunto estatística. Essa questão aqui foi cobrada pela Prefeitura de Niterói agora em 2015. E a banca que realizou essa prova foi a Fundação Getúlio Vargas. Então se liga aí para a pergunta. Os dois funcionários de mais equação da Prefeitura foram submetidos a um teste de avaliação de conhecimento de computação. E a pontuação deles em uma escala de 0 a 100 está no quadro abaixo. Aí a pergunta, o número de funcionários com pontuação acima da média. Primeiramente, Ronilson, que média é essa? A média pessoal dos funcionários. Então primeiramente eu tenho que tirar a média aritmética para eu descobrir, entendeu? A partir dessa média, quantos alunos tiraram nota acima da mesma. Então assim, olhando, não dá para eu perceber. Então eu tenho que tirar o que? A média aritmética. E o Ronilson, o que é a média aritmética? Pessoal, dentro de conhecimentos, de estatística, com noções de estatística que é cobrada no edital, média aritmética é o que? Você soma todos os valores e divide pela quantidade desses valores. Então, primeiramente, qual é a média, Ronilson? Eu vou somar tudo. 50 mais, como 55 já aparece 4 vezes, eu vou botar assim, 4 vezes 55, dá 220. Mais 60, mais 62, mais 63, mais 65, né? E mais o que? 90 que aparece 2 vezes, ah, Ronilson, não vai dar. Então, vamos melhorar aqui. Eu vou apagar, tá bom? Vou apagar aqui e vou fazer de outra maneira. Fica como, Ronilson? Fica o que, Ronilson? 50 mais 4 vezes 55, tá bom? Que vai dar 220. Mais 60, mais 62, mais 63, né? Mais 65, mais 2 vezes 90, que dá 180, não é isso? E mais 100. Tá? Então, vou dividir por 12. A conta, como ficou, Ronilson? Ficou assim, ó. 50 mais 220, mais... Quanto é que é 60 mais 62? 122. Mais 128, mais 180, mais 100. E o link por 12. Eu vou me apressar, tá, pessoal? Fazendo essa conta aqui todinha, tá? Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar 8800. 800 por 12, eu posso simplificar por 4 e por 4. Vai dar o quê? 200 por 3. 200 por 3, pessoal, vai dar uma dízima periódica. 66, vai embora. Então, pessoal, qual é a média? A média é aproximadamente, tá? 66,7. E eu te pergunto, quais são os valores acima de 66,7? 3 valores. 90, 90 e 100. Então, pessoal, qual é a resposta? 3. Quantas pessoas tiraram nota acima da média? 3 pessoas. Então, ele não precisou te falar aqui que o assunto é estatística, nem que o assunto é... E nem que o tópico é média aritmética. Você é que tem que descobrir pelo enunciado da questão. Então, para eu descobrir quantos alunos estavam acima da média, primeiramente eu calculei a média aritmética desses valores. E os valores estão aqui distribuídos, tá? Então, a soma total deu 800 e o número total é 12. Então, 800 dividido por 12 vai dar 66,67, cuja... Isso aqui é o que nós chamamos de média. A média, a nota média, a média da turma foi 66,27. Quantos alunos estão acima da média? 3 alunos. Pessoal, é assim, tá? Então, se você quer dicas, se você quer descobrir como resolver todas essas questões que caem na fundação de Doutor Vargas, se prepara comigo. Eu tenho aqui uma preparação presencial em Itaguatinga Centro, tá bom? E eu te digo mesmo, o curso não é só matemática. Nós temos uma preparação final de semana, tá? Sábado à tarde, domingo, manhã e tarde. Vão ser 24 encontros. 5 de conhecimento do IBGE com o professor Álvaro Dias. 6 de português com o professor Alexandre Amorim. 6 de geografia com o professor Klaus Kersenberg. E matemática comigo, 7 encontros. Então, nesses 24 encontros, ao final de semana, onde só na minha parte aqui, eu pretendo resolver mais de 300 questões, tá? Pessoal, não é uma questão. São mais de 300 questões. Então, o nosso projeto, ele é agressivo. É pra tornar você um vencedor. Lembrando só que o nosso curso é teoria e exercício. Mais do que tânsito da matemática, é muito mais exercitação do que teoria. Então, eu não te iludo, pessoal. Você tem que ter uma base mínima. Ruins com a base mínima. Saber, por exemplo, as 4 operações e saber como... É... É... A tabuada. Então, tá aí. Você vai pegar os macetes de matemática comigo, tá? Que já sou especialista em preparar alunos para concurso aqui em Brasília. Então, você também poderá se inscrever no meu canal gratuitamente e acessar as minhas centenas de aulas aí para você passar nesse concurso. Então, pessoal, se liga aí. Você mora em Brasília? Tem disponibilidade ao final de semana? Não fique em casa. Se prepare aqui conosco, tá? Onde é que eu faço? Tá, garantei uma vaga, meu filho. 919-0866. Você vai mandar um WhatsApp pra mim? Eu vou te passar detalhes sobre essa preparação que vai acontecer agora. Começar neste próximo sábado. 919-0866. Pessoal, muito obrigado aí. Valeu. Te vejo lá.